O Roger Guedes bateu para o meio e vai ter rebote! Gol! Vai Corinthians! E agora para completar é o iluminado Rian, que veio do banco de reservas. É, Corinthians classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vai pegar o News Old Boys na fase eliminatória mais avançada. Jogo sofrido, vitória por 2x1, Monumental U com mais de 80 mil pessoas. Gol do Maicon, primeiro desde o retorno. Gol também do Rian. Teve confusão, jogadores universitários batendo na polícia. O Rian, que comemorou o gol, foi expulso. A arbitragem é sempre um problema na América do Sul. E falar também da vitória do América, 5x1 no Colo-Colo. Tá nas oitavas, vai pegar o Bragantino.